Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de um milhão de ligações ao CIOP em 2015 foram trotes. Divulgada a lista de selecionados ao FIES, as oportunidades de ingresso no ensino superior. Faculdade Católica de Belém realiza a aula inaugural. E no quadro de economia de hoje, vamos falar sobre investimentos em concursos públicos. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com um alerta. O Centro Integrado de Operações divulgou o balanço de ocorrências de 2015. Foram mais de 3 milhões e 400 mil ligações atendidas pelo número 190. O principal registro foi perturbação do sossego alheio. Do total de ligações, mais de 1 milhão foram trotes. O CIOP funciona 24 horas estabelecendo a comunicação entre a sociedade e os órgãos de segurança pública através do número 190. Nesta sala estão representantes das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, do DETRAN, da SUZIP e do Centro de Perícias Renato Chaves. Essa comunicação se dá diante das ocorrências de urgência e emergência na área de segurança pública na região metropolitana de Belém. A ideia do idealizador, inclusive, nós somos precursores no Centro Integrado de Operações no Brasil, foi exatamente integrar os órgãos que operam na área de segurança pública, num único local. O CIOP é um grande centro de acionamento, é um centro que faz a comunicação, a mediação entre a sociedade, o usuário do sistema e as instituições que compõem o sistema. Em 2015, foram recebidas 3.427.134 ligações, que geraram 286.972 ocorrências. Pegando como base 2015, e com os dados já consolidados, nós verificamos em quantidade, esse foi o método utilizado, que as cinco principais ocorrências que eu chamo de ranking, foram, nessa ordem, perturbação do sossego alheio e poluição sonora, que tem uma natureza muito semelhante, o barulho, seguido de ameaça, roubo e atitude suspeita. 85% das ligações recebidas são para o atendimento da Polícia Militar. Veja, foram 3,5 milhões de chamados, e 85% delas a Polícia Militar, que atua, tem uma maior capilaridade na região metropolitana, e atua diuturnamente nas ruas, assim como as demais, mas as principais ocorrências são de natureza policial militar. Os registros servem ao monitoramento das áreas com maior ocorrência, a fim de garantir melhor segurança à população. Para o monitoramento, o CIOP conta hoje com quase 200 câmeras de segurança na região metropolitana de Belém. A partir da chamada do 9-0, do 3-dígito, ocorre o atendimento com o registro e a classificação da ocorrência, O despachante, em seguida, vai avaliar aquela ocorrência e acionar oportunamente a guarnição de um desses seis órgãos que integram o sistema. E, como suporte a toda essa operação, as câmeras de vídeo monitoramento podem, de forma integrada, corroborar, dando suporte ao acionamento oportuno daquela guarnição. Então, basicamente, a gente funciona com esse tripé aqui no nosso órgão de acionamento. No total de chamadas recebidas, quase 1 milhão e 200 mil foram falsas. Os famosos trotes representam 35% das ligações e prejudicam bastante o serviço de segurança pública. Em 2015, 35% das chamadas foram chamadas falsas, o que se fala vulgarmente trote. Já foi maior. Em 2014, chegamos a 42%. Veja, baixamos para 35%. Mesmo assim, são mais de um milhão de chamadas falsas. Então, o pedido que fica é a consciência, a educação, para que todos sejam beneficiados por esse importante serviço que a Secretaria de Segurança presta à sociedade paraense. Presente no Estado, há 24 anos, o Instituto de Metrologia do Pará realiza o trabalho de fiscalização e a aferição nos diversos produtos e serviços oferecidos à população. Para a garantia dos seus direitos, é necessário conhecer quais as atividades realizadas por esse órgão. Criado por meio de uma lei estadual instituída em outubro de 1991, o Inmetro Pará trabalha em vários municípios do Estado. O órgão fiscaliza o peso, as medidas e a qualidade de produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Eu digo sempre que a missão do Inmetro Pará é fantástica, porque o primeiro é que o órgão está no dia a dia da população. Não só defendendo e protegendo a sociedade, como incentivando a concorrência justa e leal entre as empresas. Porque a partir do momento que a gente fiscaliza e vai aferir instrumentos e os produtos que são fornecidos para a sociedade, você está também incentivando e protegendo a justa concorrência entre as empresas. Seja em aparelhos domésticos ou até mesmo na decoração natalina, o Inmetro está presente em inúmeros itens. Vai desde o consumo, a quantidade de litros de combustível que você adquire no posto de combustível, os produtos pré-medidos que a sociedade, a população adquire no supermercado, como arroz, feijão, toda aquela infinidade de alimentos, frutas, verduras, legumes. A cadeirinha, por exemplo, da criança que vai no carro tem que ser fiscalizada e aferida por nós, tem que ter o selo de qualidade do Inmetro. Os radares, tanto nas cidades quanto nas rodovias estaduais e federais, tem que ter a aferição do Inmetro Pará. Por isso que a missão do órgão, a importância da missão do órgão é esta, de proteger o cidadão, a sociedade e promover a justa concorrência. 135 municípios do estado do Pará são contemplados com o Inmetro. Agentes metrologistas realizam um intenso trabalho para garantir a segurança do consumidor. Eles saem daqui com equipamentos de metrologia legal, vai aferir instrumentos de pesar e de medir e vão atender a população. Sai uma dupla, um agente de metrologia e um auxiliar do agente. Saem com todos os equipamentos, notebook, instrumentos de precisão e vão em todos os municípios do estado do Pará. Eu posso te dizer que dos municípios que faltaram, todas as mesorregiões do estado foram contempladas. Então, a região nordeste, sudeste, sul, oeste, a região metropolitana, todas as grandes regiões do estado foram atendidas pelo Inmetro Pará. Os agentes metrologistas fazem a fiscalização em inúmeros itens na capital e também no interior do estado. O Inmetro Pará realizações e campanhas para conscientizar e orientar a população. Além dessa ação de fiscalização, nós temos umas ações, primeiro sociais, né? E outras de orientação da população. Nós temos aqui na área da comunicação, na área de marketing, um projeto muito bonito, que você envolve as crianças, inclusive, né? Uma coisa lúdica, uma brincadeira, que eles vão ajudar na formação da consciência cidadã desse jovem, dessa criança. Para quem desejar conhecer mais a fundo o trabalho do Inmetro Pará, basta entrar no site ou se deslocar até o Instituto. Nós temos o site à disposição, o gabinete do presidente está aberto para a população. Eu tenho o prazer de receber as pessoas. É uma orientação do governador que os órgãos têm que ficar à disposição da sociedade, e é mesmo. Nós funcionamos de 8 às 14, né? Mas o gabinete sempre está aberto aqui, até o final da tarde. Temos o site à disposição, que as pessoas podem fazer reclamação, podem fazer sugestão. E assim, a gente está aqui um órgão de portas abertas à disposição do nosso patrão, que é a sociedade. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias aqui com a gente. Você participa enviando a sua mensagem, uma dúvida para os nossos entrevistados, ou uma sugestão de entrevistas para as nossas reportagens aqui no Nazaré Notícias. Você pode também enviar a sua foto e a gente exibe aqui na tela da TV Nazaré. Você pode enviar pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E na entrevista de hoje com o planejador financeiro Pedro Loureiro, vamos falar sobre os concursos públicos, sobre o termo de ajustamento de conduta assinado pelo governo e sobre a importância de conhecer bem o cargo para não desistir ao assumir a vaga. Hoje, muita gente busca mudar de vida através do concurso público. Mas será que é válido? Para algumas pessoas, nem tanto, né Pedro? Porque tem muita gente que nem sabe por que está fazendo o concurso. É interessante isso, né? Fica uma moda de concurso público, porque tem uma estabilidade, é uma carreira interessante, tem várias carreiras dentro do serviço público, tem muita coisa interessante para se fazer. Só que é uma questão de perfil, né? Não é porque a engenharia está dando dinheiro que eu vou virar engenheiro. Tem que ter perfil, tem que gostar daquilo, tem que ter alguma afinidade com cálculo. A mesma coisa é o serviço público. Então, tem uma grande quantidade de concursos públicos, mas tem gente que faz o concurso sem nem entender, sem nem se aprofundar. Por exemplo, que órgão é aquele, ver se tem um plano de carreiras e remuneração, ver qual é a atividade. Então, é interessante a quantidade de pessoas que fazem o concurso, passam no concurso, quando vão tomar posse, perguntam qual é o trabalho e são informados. Daí que eles tomam ciência do que eles vão fazer. Aí eles dizem, ah, mas eu não gosto disso daí e não tomam posse. É impressionante a quantidade. Outros tomam posse, entram em exercício, seis meses depois, um ano depois, saem, porque dizem, ah, não gosto de fazer isso daí. Mas, então, por que fez o concurso? Então, concurso público é interessante, pode ser uma carreira boa, mas é perfil também. Você não decide uma profissão simplesmente porque dá mais ou menos dinheiro. As pessoas que fazem isso geralmente não dão certo. Então, você tem que, de fato, gostar. E saber que o serviço público tem algumas características diferentes da iniciativa privada. A gente acha que é o paraíso, que você chega lá, trabalha pouco, ganha muito. Não é assim. Existem, sim, situações que, inclusive, a gente vê denunciado por aí pela imprensa, mas isso é uma minoria. A gente tem um... Você tem que saber que no serviço público, dependendo do cargo ou função, você não pode exercer uma outra atividade. Algumas permitem. Eu sou servidor público e sou professor e tenho outras atividades, mas algumas carreiras não permitem. Então, você já tem que saber isso daí, em primeiro lugar. Segundo, tem que saber se a idade que você está entrando permite que você faça toda a sua carreira e consiga aumentar o seu vencimento no final do mês. Porque, às vezes, você entra e não dá tempo de você, vamos dizer assim, engordar o contra-cheque com os cursos, com as atividades, com as avaliações. Então, são uma série de características que, muitas vezes, os concurseiros não param para pensar. Agora, tem a estabilidade, que não é uma garantia de que você não vai ser afastado. As pessoas acham que, uma vez no serviço público, você não sai nunca mais. As demissões... A demissão no serviço público é o afastamento definitivo do servidor como punição após um processo administrativo disciplinar. Por exemplo, o governo federal, todo ano, alguns milhares de servidores são demitidos após processo, investigação. Isso tem no Brasil todo. E, uma vez demitido, quer dizer, afastado como punição, você não pode entrar em nenhum outro concurso público. Então, as pessoas pensam, ah, eu vou entrar no serviço público, estou garantido para sempre e não vou fazer quase nada. Não é verdade. O trabalho, inclusive, geralmente, quem é concursado trabalha muito. Porque nós temos duas características no serviço público. Tem o efetivo, que é quem estudou, fez um concurso, passou, foi aprovado. E tem o que a gente chama de que são os comissionados, que é uma coisa boa para o serviço público. São as pessoas apenas nomeadas. São cargos de livre nomeação e exoneração. Então, o dirigente do órgão escolhe algumas pessoas e nomeia. As pessoas de confiança, isso é bom, que oxigena a máquina. É interessante. Porém, a gente vê também que esses cargos, lamentavelmente, são usados para alimentar máquinas partidárias. Então, no Brasil, nós temos menos servidores públicos por habitante que muitos outros países, como França. Lá eles têm mais. Inglaterra tem mais. Alemanha, vários países têm mais. O que acontece é que lá, de cada 100 que estão ali trabalhando, os 100 estão produzindo. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos muitos órgãos aí que você, de 100, 30, às vezes nem frequentar o trabalho, frequentam. Apenas ganham dinheiro, porque fazem parte de algum outro círculo. Então, é um bom caminho, é muito interessante, mas você tem que ter perfil. Tem que conhecer, tem que entender o que é aquele órgão e ver se está qualificado para servir naquele sentido. Nesse ano, o Estado do Pará assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho, providenciando cerca de 20 concursos públicos. Nesse sentido, o Estado tem que cumprir esse termo? Olha, a gente vê esses termos no Brasil inteiro. São os TACs. Ah, assinou o TAC, mas aí prorrogam. E a gente... Eu sou um pouco reticente com isso. Eu sei que muitos vão ser cumpridos. Teoricamente, se são 20 concursos, tem que sair. Mas eu realmente não sei. Por exemplo, tem órgão aí que foi criada há 10, 12 anos e que teve o primeiro concurso público um ano e meio atrás. Então, na verdade, a máquina política no Brasil, isso não é no Pará, é no Brasil, ela não gosta de fazer concurso público. Porque, se ela faz concurso público, sobra menos espaço para colocar o apadrinhado político, o cabo eleitoral, o companheiro de partido, o parente, o amigo. Porque o número de vagas é limitado. Então, quanto maior o número de efetivos concursados, menor o número de colegas que entram, como a gente diz assim, sem critério. Então, é por isso que os partidos... O poder público no Brasil todo tende a relutar em fazer concurso público. Porque você perde o poder de quem... É aquele poder de dar cargos, muitas vezes, para quem não é de direito. Porque o que acontece? Não é porque alguém é dirigente de um órgão, por exemplo, que todos os cargos de confiança, ele dá para quem ele quiser. Por exemplo, se você fizer uma análise, em qualquer cidade, quem estiver nos assistindo, procure o cargo, por exemplo, de diretor administrativo do seu órgão, de qualquer órgão público. Dificilmente você vai encontrar um administrador formado, registrado no conselho. E esse é um cargo exclusivo de administrador. Mas o dirigente acha, não, este é um cargo de confiança, eu vou colocar qualquer um lá só porque é meu amigo. E não é. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que a lei está aí, os termos estão aí, os acordos estão aí. E, efetivamente, não são cumpridos todos, não. Então, eu acho que esses concursos devem sair, mas eu não sei se vão sair todos esse ano, não. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando, então, que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode acessar o nosso WhatsApp. Na próxima terça-feira, nós voltamos com o planejador financeiro, Pedro Loureiro. Agora vamos falar de saúde. No Brasil, é grande o número de internações causadas por intoxicação, por remédios. Isso se deve, principalmente, a um fator cultural, a automedicação. Os riscos são diversos. Os medicamentos ministrados sem o conhecimento médico podem prejudicar mais que contribuir. A automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou sem a orientação de uma pessoa habilitada, como médicos e farmacêuticos, por exemplo. É comum as pessoas utilizarem medicamentos para mal-estar, como dores de cabeça ou muscular, sem precisar ir ao médico, pois existem medicamentos vendidos desta forma. O autocuidado está na constituição e garante o acesso a medicamentos para distúrbios menores, ou seja, aqueles sem a prescrição médica. Mas o uso indiscriminado desses remédios pode trazer risco à saúde. O risco da automedicação está no uso indevido, principalmente por um tempo mais prolongado do que deveria. E quando aquele distúrbio, para que aquele medicamento é utilizado, ele não corresponde ao que se chama, tecnicamente, distúrbio autolimitado, certo? Ou então distúrbio menor, como por exemplo, uma dor de cabeça, alguns tipos de febre, dores estomacais, cólica, menstruais e etc. Onde necessita de um tratamento imediato, mas não necessariamente por um medicamento prescrito, por prescrição médica. A própria legislação permite que exista um medicamento isento de prescrição, porém não isento de orientação. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos foram registrados aqui no Brasil cerca de 60 mil casos de internações de intoxicação por medicamentos. Esses dados alertam para o alto risco do consumo de remédios sem a devida orientação. O principal órgão que é agredido por os medicamentos é o fígado, porque ele é um órgão central que degrada os medicamentos. E em seguida, e não menos importante, os rins, de uma maneira geral. E nós estamos falando de medicamentos que são livres de prescrição, que você pode até, pela própria legislação, adquiri-los sem a necessidade de uma receita médica. São aqueles chamados isentos de prescrições. Porém, o mais grave ainda são aqueles medicamentos que têm tarja, seja a tarja vermelha ou a tarja preta, ela necessita obrigatoriamente de um acompanhamento médico. Esses são tarjados justamente por serem mais agressivos. O uso de medicamentos sem a devida orientação pode causar, principalmente, danos ao fígado. Um caso muito prático, por exemplo, é o paracetamol, que é utilizado para dores de cabeça, para febre com muita frequência, e que leva à lesão hepática. O fígado é agredido com o passar do tempo do uso contínuo do paracetamol, principalmente em altas dosagens. E quando ele é tomado junto com o álcool, aumenta mais o risco dessa doença. E se tiver um terceiro medicamento, por exemplo, anticoncepcional, então você tem dois medicamentos e mais um agressivo. E eles, às vezes, são utilizados de uma maneira sem orientação nenhuma. Hoje, as farmácias devem dispor de um farmacêutico para indicar o melhor medicamento ou, então, a procura de um médico para o tratamento dos sintomas. Porque a maioria das pessoas que procuram uma farmácia sem a receita médica, eles vêm com orientação de alguém. Alguém disse para eles, olha, este medicamento é bom para esse seu problema. Ou ele já teve uma prescrição médica anterior e agora, quando ele tem a mesma doença, ele se acha que aquele medicamento pode ser utilizado novamente. Então, o farmacêutico, já que ele não fez a procura médica, o farmacêutico é o profissional que vai fazer essa orientação. Caso ele não tenha essa orientação, ele corre um risco muito grande de ter intoxicação. A automedicação no Brasil é uma ação que faz parte da cultura da maioria das pessoas, mas é uma prática perigosa. Nós temos uma questão de educação, de irmos à farmácia. Toda vez que a gente tem um problema, um problema de saúde, a gente vai primeiro à farmácia e não ao serviço médico. Isso é um problema cultural nosso, um problema da nossa sociedade, em virtude das dificuldades que nós temos no nosso serviço de saúde, da dificuldade de acesso ao serviço médico, do tempo decorrente até o tratamento. Muitas vezes você tem, por exemplo, uma cólica menstrual, até você ser atendido e ter o tratamento adequado, às vezes, é o tempo que acaba o período daquele processo de dor. Então, a procura pela automedicação acaba sendo muito grande por causa da nossa cultura. Mas isso precisa ser quebrado. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá, os estudantes das redes pública e particular de ensino do Amapá poderão fazer o cadastro de meia passagem a partir do dia 1º de março. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O prazo para os procedimentos é até 30 de abril em Macapá e em Santana, que fica a 17 quilômetros da capital. Para quem for fazer o cadastro ou o recadastro, acompanhe agora os postos de atendimento e os documentos necessários. Os postos de atendimento em 2016 serão na Universidade Estadual do Amapá, num shopping da Zona Sul de Macapá, no Terminal Rodoviário de Santana e no Instituto Federal do Amapá. Segundo o setup, haverá o funcionamento de um posto itinerante que vai percorrer as escolas e universidades. O estudante interessado em se cadastrar para receber a meia passagem deverá levar aos postos de atendimento cópia e original da certidão de nascimento ou carteira de identidade, do comprovante de residência e original da declaração escolar. Para o recadastro, o aluno vai precisar levar declaração escolar e a xerox do cartão de meia passagem. Se o estudante mudou de domicílio no último ano, também deverá levar o comprovante de residência. Não há necessidade de cadastro para alunos com menos de 7 anos. Para este público é garantida a gratuidade desde que esteja acompanhado de um adulto na viagem. O estudante poderá obter o formulário de cadastro e recadastro no posto de atendimento ou pelo site www.vtcetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O estado do Pará registrou queda de mais de 5% no setor agropecuário no último ano. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos esta semana. O setor de agropecuária também sofreu com a recessão econômica brasileira. De acordo com o Diaese, o número de empregos formais no setor foi reduzido em 5,4% de janeiro a dezembro do ano passado. A pesquisa, feita com base em dados do Ministério do Trabalho, apontam que a agropecuária fechou o ano com 3.109 postos de trabalho a menos. Diferente de outros estados da região norte do país, como Amazonas, Tocantins e Uamapá, que apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais no setor. Cerca de 150 trabalhadores rurais ligados ao Movimento Sem Terra ocupam pelo segundo dia a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará. Os manifestantes pedem a desapropriação da fazenda Cambará, localizada em Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense, para um assentamento no local. De acordo com os trabalhadores, o MST mantém o acampamento na propriedade há sete anos e eles estariam sendo ameaçados por pessoas ligadas a fazendeiros e até policiais. Uma comissão formada por dez manifestantes chegou a Belém na manhã de hoje para uma reunião com o superintendente do Instituto. E você acompanha ainda nesta edição, divulgada a lista de selecionados ao FIES, as oportunidades de ingresso no Ensino Superior, Faculdade Católica de Belém, realiza a aula inaugural. Voltamos falando de educação. Foi divulgada ontem a lista com o nome dos estudantes pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil. A conclusão da inscrição deve ser feita até o dia 6 de fevereiro. O resultado da chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil pode ser consultado pelo site do FIES, fiesseleção.mec.gov.br, ou na própria instituição de ensino para a qual se candidatou. Os estudantes que estiverem na lista de pré-selecionados devem concluir a inscrição no sistema informatizado do FIES até o dia 6 de fevereiro, além de cumprir as demais regras do programa no prazo estipulado pelo Ministério da Educação. As vagas que não forem confirmadas serão liberadas aos participantes da lista de espera do processo, que devem continuar acompanhando a página do FIES. Esses candidatos têm entre 7 e 18 de março para verificar se estão matriculados na instituição escolhida, no curso e no turno desejado. As famílias vítimas de um incêndio que destruiu três casas no bairro da Cremação, em Belém, na tarde de ontem, pedem doações para que possam reconstruir suas residências. O incêndio começou em uma vila, na Rua dos Mundurucus, entre a Travessa 14 de Março e a Avenida Alcindo Cacela. No total, sete casas foram atingidas pelo fogo, três foram totalmente destruídas. As chamas também atingiram uma concessionária de veículos. A perícia dos bombeiros deve apontar as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido. As doações podem ser encaminhadas ao setor de calamidade da Fundação Papa João XXIII, localizado na Avenida Nazaré, número 489, no bairro de Nazaré. A Universidade Federal do Pará convoca os alunos de graduação que extrapolaram o prazo para a conclusão do curso ou excederam o período permitido para o trancamento de semestre para comparecer até sexta-feira na faculdade onde estão vinculados. Carolina Guimarães tem os detalhes. O aluno precisará apresentar defesa para a possível regularização do caso ou então perderá o vínculo com a instituição. O processo de prescrição acontece por dois motivos. Ou o decurso com o tempo fixado legalmente para a conclusão dos estudos ou então a extrapolação de períodos de trancamento de semestre. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de educação, a Universidade do Estado do Pará realiza até esta quinta-feira as inscrições para especialização em enfermagem e clínica médica. Quem tem os detalhes é Tamila Almeida. São três vagas para especialização e as inscrições seguem até o dia 4 de fevereiro. O processo seletivo será por meio da análise do currículo LAT que deve ser impresso e seguir algumas orientações da Universidade, além de uma prova objetiva que acontece no dia 17 de fevereiro. O resultado final sai dez dias depois, no dia 27 também do mês de fevereiro e a especialização acontece no Hospital Ofir Loyola. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. Minha dica de saúde para você hoje, vou falar a respeito de uma doença que está muito evidente no nosso meio, chamada osteoporose. Quer dizer, diminuição do cálcio nos nossos ossos. Ela é uma doença também insidiosa que pode ser muito bem prevenida e tratada através do consumo regular de leite, de ovos. O sol também é maravilhoso para evitar atividade física. E com isso nós vamos ter uma vida saudável e vamos ter uma qualidade de vida muito boa. praticando exercícios para evitar fraturas e cuidando do nosso esqueleto, que é muito importante para a preservação da nossa saúde. Essa é a nossa dica de hoje. E estão abertas também as inscrições para o concurso de quadrinhos com o tema Belém 400 anos. Quem tem as informações é Caroline Guimarães. O concurso está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro. E para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o Andrei Miralha, ele que foi um dos organizadores da Semana do Quadrinho aqui em Belém. Muito obrigada por conversar conosco. Na verdade, essa é a primeira vez que o concurso acontece e é uma homenagem para a cidade de Belém. Pois é, isso mesmo. É uma homenagem a Belém, o tema do concurso. E é também uma extensão da programação da Semana do Quadrinho Nacional que a gente comemorou entre 25 e 29 de janeiro. E esse concurso, ele é aberto para as pessoas que estão iniciando o quadrinho, digamos assim? Pois é, isso mesmo. Aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de publicar algum material de quadrinho, que gostam de desenhar, que gostam de bolar suas histórias. É para esse público que a gente pensou o concurso, né? Que ele pudesse fazer essa reflexão sobre os 400 anos de Belém e ter esse exercício de produzir uma história em quadrinhos. Agora, André Miralha, esse concurso, ele está com essas inscrições abertas. E quais são os critérios de avaliação dele? Pois é, os critérios de avaliação serão a originalidade, a coerência com o tema e a criatividade. Qual é o tema para esse concurso? Esse é o Belém 400 anos. Agora, a premiação vai acontecer em março, com o aniversário da Biblioteca Arthur Viana. Isso, a gente vai fazer uma... O período de inscrição iniciou no dia 25 de janeiro e vai até o dia 25 de fevereiro. Depois do dia... A partir do dia 26, será feita uma avaliação do material. Logo em seguida, a divulgação dos selecionados. E a premiação, ela será feita no dia 30 de março, já no período ali de comemoração do aniversário da Biblioteca Arthur Viana. Então, durante esse período, será produzida uma revista em quadrinhos. A partir do material que for selecionado, nós vamos selecionar cinco histórias em quadrinhos. Cada história em quadrinho, ela pode ter de três a cinco páginas. Começo, meio e fim a história. E ela pode ser em preto e branco ou colorida. Entregue no formato A4. O regulamento, acho que melhor dizer isso assim, o regulamento do concurso, você pode encontrar no site da Fundação Cultural do Pará. É só entrar lá, acessa, tem a ficha, o modelo da ficha de inscrição, ver como é que faz o procedimento. A entrega do material é na Gibiteca do Centur, que é no segundo andar. E aí, o que vai ser a nossa premiação desse concurso? Serão cinco prêmios, serão cinco premiados. O primeiro lugar, o primeiro selecionado, ele vai ganhar um kit de desenho, que a pessoa pode conferir lá no regulamento, tem a descrição do que é. Vai receber 100 exemplares dessa publicação. E do segundo ao quinto lugar, irá receber 50 exemplares dessa coletânea. Então, aí já é um incentivo para a galera que nunca publicou, ter uma oportunidade desse material publicado, ele pode pegar seus exemplares, ele pode vender, ele pode dar, doar, ele pode fazer o que ele quiser. Parece também uma forma de valorização do quadrinho paraense, né? Pois é, acho que é uma forma de incentivar, de valorizar. Acho que tem muita gente aqui em Belém que curte quadrinho, que desenha quadrinho. Nós temos aí alguns profissionais que já trabalham com um quadrinho, inclusive até para o mercado americano, outros que publicam aqui mesmo, fazem seus projetos e conseguem publicar algum algo, ou publicar através de financiamento coletivo. Então, o quadrinho paraense está andando e é um incentivo a mais. O que a gente espera é que a gente possa, a partir desse concurso, planejar, poder produzir outros concursos ainda melhores, para que a gente veja cada vez mais o quadrinho paraense aí na mão dos leitores. Muito obrigada, Andrei Miralha, por suas informações. Então, é isso. Lembrando que as inscrições acontecem até o dia 25 deste mês. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo deve ficar encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 24 graus e a máxima a 32. No município de Rio Branco, estado do Acre, a previsão é de chuva com pancadas e trovoadas. A mínima deve chegar aos 22 graus com máxima de 31. Em Castanhal, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima chega aos 25 graus e a máxima aos 28. Mantida pelo Instituto Dom Vicente Zico, a Faculdade Católica de Belém começou suas atividades do ano letivo de 2016. A aula magna marcou a abertura. Nossa equipe acompanhou esse momento. As atividades da Faculdade Católica de Belém começaram com a tradicional aula magna. Todos os anos é convidado um participante para realizar o momento. E este ano, o bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini, foi o ministrante. O bispo palestrou sobre a encarnação do verbo para mais de 300 pessoas, entre alunos e convidados. A encarnação condiz com a realidade humana hoje, com a realidade da igreja que nós estamos vivendo, uma igreja misericordiosa, uma igreja que vai em conta das pessoas. Então, a encarnação nunca termina. Enquanto tivermos pessoas que procurem trabalhar pelo bem, enquanto a igreja for em conta dos outros, a encarnação nunca termina. Porque Deus se encarnou, Deus se fez gente igual a nós, em tudo menos o pecado. Nós também devemos nos encarnar para tornarmos mais humanos. E no momento em que nos tornamos mais humanos, elevamos a humanidade para Deus. Alessandro é estudante do segundo ano de filosofia e destacou a contribuição da aula magna. Como seminarista, vou para o segundo ano de filosofia e com muito entusiasmo. E essa alegria que vem de Deus, nos proporciona também deslumbrar e aprofundar a filosofia, também unindo a fé católica, nos anima e impele a cada dia mais configurar-se com Jesus Cristo. A Faculdade Católica de Belém oferece os cursos de filosofia e teologia para mais de 200 alunos. Sua instalação depende apenas de alguns documentos que deverão ser autorizados pelo Ministério da Educação. Hoje com essa aula inaugural nós damos início às nossas atividades e iniciamos assim, com o curso de filosofia e teologia, oferecido aos seminaristas que se preparam para o sacerdócio, para depois estarem aí presentes nas diversas realidades mesmo das dioceses e prelasias. Então, a atividade mesmo é essa acadêmica, né? Agora, é claro, estamos aguardando a aprovação da faculdade, mas que já está o processo, já está bem em andamento. A sua assinatura do ministro, né? Para que possa ser publicada a portaria de nascimento e surgimento da Católica de Belém, para depois nós, já pronto também o edital, convocarmos para o vestibular. No dia 19 de maio deste ano, o Seminário São Pio X completa 50 anos. E a presença da Faculdade Católica de Belém é fundamental para o seminário. De um espaço que a igreja oferece, como é o seminário, um espaço que se busca ser autêntico mesmo, para a formação nas diversas dimensões para os jovens, né? A dimensão humana, a dimensão pastoral, a dimensão intelectual. Então, nós temos, claro, o privilégio de o Seminário São Pio X, que foi construído para isso, para acolher os jovens seminaristas, né? Em discernimento e aprofundamento, em resposta à vocação, saindo ali daquele antigo seminário, que era ali na Cidade Velha, em frente à Catedral, né? Que hoje é um museu de arte sacra, atrás tinha um complexo lá, um prédio também, que lá funcionava o seminário. E por situações mesmo estruturais, aqui houve toda uma campanha para construir esse seminário. Então, são 50 anos de São Pio X, mas não vamos pensar que seja 50 anos de formação, porque lá, durante longos anos, já existia toda essa formação em outros espaços, em outros momentos da história. E em homenagem ao primeiro dia de aula da faculdade, houve uma celebração para marcar a data. Professores, alunos e convidados participaram. A celebração eucarística, em ação de graças ao primeiro dia de aula da Faculdade Católica de Belém, aconteceu na paróquia São Pio X, em Ananindeua. Bispos, formadores e alunos estavam presentes na Santa Missa. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Correia, foi o presidente da celebração. E em sua homilia destacou a importância da decisão de escolher a faculdade. E que a nossa faculdade católica se inicia, se transforme em um grande centro de reflexão e de produção acadêmica para o bem da igreja, para o bem do nosso povo, para que o Evangelho entre em todas as instâncias da realidade humana em nossa região. A Santa Missa foi um grande passo na preparação da espiritualização dos alunos para o início do ano letivo de 2016. A Santa Missa é a base, é o fundamento de toda a Sagrada Teologia e de todo o estudo que se propõe ou formando, que está seguindo a vocação ao sacerdócio, à vida consagrada, ou de católico estudante envolvido com a cultura. Porque dá o sentido de cristianizar, levar o Evangelho a todos os rincões da produção cultural elaborada ou mesmo popular, como missão evangelizadora da igreja no mundo de hoje. A importância dessa missa é justamente começar, digamos assim, pensando sempre na comunhão da igreja. Por isso que a presença dos senhores bispos hoje, que é a maioria, tem esse sentido também eclesial. A Faculdade Católica de Belém é um marco na igreja. Um marco dentro da dimensão acadêmica, mas também pastoral, até porque todos os nossos seminaristas que são formados aqui na nossa faculdade é justamente para um trabalho pastoral, um trabalho que envolve justamente a evangelização, mas também a faculdade vai ser aberta para os leigos que queiram aprofundar a teologia, a filosofia e outros cursos que mais tarde certamente a faculdade vai abrir também para possibilitar a formação justamente nesse regional, sobretudo na nossa Arquidiocese de Belém. Nós marcamos esse dia 1º de fevereiro a abertura oficial do ano letivo, como sempre fazemos. Nós temos uma aula inaugural, uma missa solene, na qual nós pedimos as graças de Deus para começar. E é claro, este ano, de uma forma mais significativa ainda, porque começa a nossa Faculdade Católica de Belém. Estamos ainda aguardando os últimos documentos de Brasília. Dentro de muito pouco tempo teremos o vestibular para os candidatos à filosofia e teologia. A nossa faculdade começa com esta riqueza de presença de seminaristas nas várias dioceses e congregações. E depois, se Deus quiser, abriremos também a presença para leigos e leigas que queiram fazer os estudos de filosofia e teologia. Aqui se tornará, se Deus quiser, um grande centro de estudos e de formação para os sacerdotes e para o laicato em nossa Arquidiocese e em todo o estado do Pará. Deus seja louvado por isso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho